E aí galera, beleza? Então pessoal, olha só que novidade top! Se você tá seguindo a gente lá no Instagram, já sabe da novidade. Mas se você não segue ainda, você tá perdendo isso aqui, ó. Olha só que top essa sapatilha. Essa aqui. Essa é uma sapatilha XC501 da Shimano. O valor dessa sapatilha aqui na Jazz Bike tá R$ 1.500, mais ou menos. Ela é uma das versões mais top da Shimano. Ela vem com o solado Michelin. Vem com o sistema de boa, né? Que é esse sistema de catraquinha aqui. Que é bem top. É hoje um dos melhores sistemas que existe em mercado pra sapatilha. Então essa é uma das sapatilhas top de linha da Shimano. Outro detalhe é esse pedal. Que é o pedal Crank Brothers. Então esse pedal tem alguns diferenciais. Como, por exemplo, ele não fica preso no barro, né? Então se você pega um barrão e tal, você consegue clipar nele tranquilamente. Porque ele tem quatro lados de clipagem. Então, e fora isso, o barro consegue sair muito mais fácil dele. Porque ele não tem aquelas plataformas, enfim. Então, top! Pra iniciante é muito top também. Porque é muito mais fácil a clipagem. Como ele tem quatro lados, você não consegue... Você não fica, tipo, perdendo tempo tentando clipar. É muito mais fácil. Outra coisa, ele é fácil de soltar também. Ele não tem a regulagem de pressão de mola. Por quê? Porque ele já é fácil tanto de clipar e desclipar. Porém, ele fica muito bem preso na pedalada. Então, esse é o pedal da Crank Brothers. Então, você já não... Não sei se você já ouviu falar, mas é uma linha top de pedals. O Crank Brothers, esse é o modelo Igbiter 1. Esse pedal tá 459 reais. Ou seja, esses dois produtos, pessoal. Tanto o pedal quanto a sapatilha, vai dar algo próximo a 2 mil reais. Isso aqui, a Dias Bike. Essa loja aqui que eu tô, que patrocina o canal. Que sempre tá ajudando a gente. Tá de portas abertas aqui. Eles patrocinaram a gente nesses dois itens pra fazer um sorteio pra vocês. Mas, pra isso, você vai ter que ajudar a gente lá no Instagram. Você tem que ir lá no Instagram e ajudar a gente a bater 10 mil seguidores. A gente tá com 98 mil aqui no YouTube. Então, eu preciso de ajuda de vocês lá no Instagram. 10 mil seguidores. Tanto no Dias Bike Cascavel. Dias, underline bike, underline cascavel. E no canal, underline dias, né? Canal ponto dias. Enfim, lá no nosso Instagram. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Com o Instagram do canal. Se você entrar lá, você vai ser direcionado pro Instagram da Dias Bike. E assim que bater 10 mil seguidores lá, a gente vai sortear isso lá no Instagram pra vocês. Então, é muito fácil você concorrer. Entra no Instagram. Segue o canal Dias. Segue a Dias Bike Cascavel. Lembrando que é a Dias Bike Cascavel. E após isso, pessoal, vocês vão deixar o like na publicação e marcar dois amigos pra concorrer com você esse brinde, esse sorteio incrível aqui da Dias Bike. Beleza? Então, essa é a novidade que a gente tem pra vocês. Quase dois mil reais um pedal, uma sapatilha top. Porque se for pra sortear qualquer coisa, a gente não sorteia. Sorteio top pra vocês. Beleza? Corre lá no Instagram. Se você não segue a gente lá, já segue a gente lá. E fica participando do sorteio. Valeu, fica com Deus e até mais! Tchau, tchau, tchau!